Isso, durante o dia de hoje, aconteceu, como também aconteceu a fala do chefe das forças terrestres da Guarda Revolucionária iraniana, dizendo que a Guarda Revolucionária está em prontidão máxima para entrar em ação a qualquer momento devido à situação na fronteira com o Azerbaijão. Nós temos muitos analistas, eu interagi com muitos analistas para chegar a esse encontro com vocês, mais uma vez, a gente tem uma prudência muito grande, a gente tem um compromisso muito grande com vocês no sentido de trazer a informação com a maior acurácia, com a maior responsabilidade, com a maior integridade possível. Todos eles acham que nós estamos caminhando para um escalar cujos desdobramentos levarão à guerra. Então, eu não estou dizendo para vocês que haverá guerra, eu não posso, eu não estou trabalhando como vidente, como cartomante, não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês que todos os analistas com os quais eu interagi, e também não quero atribuir responsabilidade só a terceiros, essa é a minha impressão, é que nós estamos caminhando para um inevitável conflito, para uma guerra no Cáucaso entre Irã e Azerbaijão. Existem questões territoriais, existem pleitos territoriais, existe muita coisa aí em relação também à possibilidade. Muita gente tem me perguntado sobre isso, muitos dos que me pediram a live disseram aí sobre a posição da Rússia. Professor Paulo Basso, boa noite, obrigado pelo superchat. E eu digo para vocês o seguinte, bem-vindo, Antônio. Ontem reclamaram que eu saúdo todos que chegam, que eu converso muito com o chat, essa é a minha maneira de ser, tá, pessoal? Com ônus e bônus. Aceitemos, com ônus e bônus, aquilo que cada um tenha ou não para contribuir com esse processo. Muita gente me perguntou sobre a posição da Rússia. Gente, eu vou repetir o que eu falei anteontem. A Rússia tem um pacto com o Irã. Vendeu Sukhoi 35 para o Irã, recebeu shahids iranianos, melhorou a sua tecnologia, transformou ali nos gerânios e nesses drones que estão fazendo sucesso tremendo para a Rússia na guerra da Ucrânia. Então, a Rússia, naturalmente, o sonho de consumo da Rússia seria mediar entre o Azerbaijão e o Irã para que essa fronteira ficasse aberta no sentido de se estabelecer mais um corredor transcaucasiano que passasse pela região e pudesse assegurar o livre transporte, o livre comércio entre os países. Como eu disse, a outra alternativa é a fronteira da Armênia e na fronteira da Armênia você tem que passar também pela Georgia para chegar à Rússia e para chegar ao Mar Negro. O ponto é, o Azerbaijão, o Azerbaijão tem muita dívida com Israel, muita dívida. Israel, com os voos da Silk Way, com voos de Milão, com voos da Bulgária, com voos de vários lugares do mundo, passando pela Georgia, está armando o Azerbaijão desde o final do século passado, mas mais expressivamente aí durante a última década, as agressões cometidas contra os armênios utilizaram muito armamento israelense, muito armamento turco também, é bom que se frise, mas nos últimos anos Israel está fornecendo muito armamento sofisticado para o Azerbaijão. O objetivo de Israel é simples, eles querem ter o controle da fronteira norte do Irã, através dessa aliança com o Azerbaijão. O objetivo da Turquia é o panturquismo, baseado inclusive em pleitos territoriais contra o Irã. Então, a Rússia, o sonho de consumo da Rússia seria um acerto, como os chineses conseguiram entre sauditas e iranianos. Mas não dá, porque tem uma equação, gente, tem uma conta que não fecha. Eu vou tentar transmitir isso da forma mais simples possível. A Rússia queria a paz entre Baku e Teirã. O problema é que Baku não pode fazer as pazes com Teirã, porque Tel Aviv não deixa. E se Baku fizer as pazes com Teirã, Baku vai arrumar um problema muito sério com Tel Aviv. Quer dizer, se o Aliyev sobreviver aos iranianos, ele pode não sobreviver aos israelenses. Se ele sobreviver aos israelenses, ele pode não sobreviver aos iranianos. Então, é claro, isso que o Baltazar está colocando aqui é uma situação referente ao conflito de 2020. Israelense e britânicos estavam ali presentes. Isso é uma verdade, Baltazar. Isso é uma verdade. Um abraço para você. Um abraço também para o Rafael Andreoni. Cáucas será o estopim da Terceira Guerra Mundial? Rafael, pode ser. Infelizmente. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. A situação do Azerbaijão é dramática. Porque o Azerbaijão hoje é refém de compromisso que ele assumiu anteriormente. O Azerbaijão foi armado pela Turquia e por Israel para promover a agressão contra os armênios. Eles receberam assessoria de inteligência, receberam assessoria operacional, comandos de elite e tudo mais. E agora ele se vem com a conta. É a hora da conta. Porque tanto israelenses como turcos, nesse momento creio que muito mais israelenses, estão cobrando do Azerbaijão uma postura agressiva contra Teirã. Só que brigar com Teirã é brigar com Moscou. Brigar com Teirã é brigar por Moscou. Quero dizer para vocês o seguinte. Por quê? O Azerbaijão pode até estar exportando o gás e petróleo da Rússia para a Europa, pela Georgia e pela Turquia. Porém, porém, mais do que o interesse da Lukoio, a Lukoio pode pressionar o Putin, pode pressionar o Medvedev, pode pressionar o Patrusheva, a Zakarova, o Peskov, quem quer que seja. A elite, moscovita e tudo mais. Só que eles não podem, na realidade, nesse momento, dizerem para que Moscou abra a mão da aliança com Irã. Moscou não quer abrir mão da aliança com Irã. Moscou não pode abrir mão da aliança com Irã por causa da guerra na Ucrânia. O Irã está ajudando a Rússia nesse processo, com energia, com gás, com petróleo, com armas, com tecnologia, com tudo que vocês sabem. Logística. Então, não chega a um acordo. Essa conta não fecha. Não dá para fazer paz entre Baku e Teirã, nesse momento, nesse contexto. Se Baku disser, tudo bem, eu vou anuir com Moscou, vou anuir com Teirã, e nós vamos chegar a uma paz. Mas, aí, Tel Aviv e Ankara vão dizer para o Aliyev, meu amigo, está fazendo hora extra aí. E muito, 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 provável nesse contexto que nós estejamos vendo um cavalo de Troia aí no Azerbaijão. Por que um cavalo de Troia? Porque um conflito entre o Azerbaijão e o Irã que pode começar agora, nas próximas horas, nos próximos dias. Estou dizendo pode, não estou cravando porque eu não sou vidente, mas todos os indícios levam a crer. Ele pode ter a participação não apenas de Israel, mas pode ter a participação da Turquia. E, tendo a participação da Turquia, teria a participação da OTAN. E, tendo a participação da OTAN, ele abre uma segunda frente em relação à federação.